E aí DJ Nour Músicas, aqui é o MC Pitico e eu tô fechadão com a moda punk moleque, é tudo nosso Parte pra correria Mãe não dê valor pra senhora, enquanto eu podia fechei com os caras errados Parti pra correria, eu lembro dos conselhos, mas eu nunca escutei Entrei pra vida bandida, pensando que eu era o meu Entrei como atividade, conceito com muita gente, passei para vapor, logo depois a gerente Eu andava pesadão, com o bonde do meu lado, braço direito do patrão, eu era idolatrado Quando tinha missão, tava tudo palmeado, chegava, escoltava a cena com o fuzil que se travava Foi até que um certo dia, veio o toque dos amigos, vamos pegar os alemão E minha mãe falou comigo, meu filho tome cuidado, isso não é vida pra ninguém Mãe comigo tá tranquilo, eu sei dos riscos também Dei um beijo na coroa e disse, fica tranquila, com fé em Deus eu vou sair dessa vida bandida Sem ela ver, peguei a peça e coloquei na cintura, na neurose pensativo, logo eu saí pra rua Mas quando eu vi aquilo, mano nem acreditei, será que voltei no passado comigo mesmo? Pensei, tipo paralisado, as portas do carro se abriu, uma rajada sinistra que muita gente ouviu A visão embaraçada, estou me sentindo fraco, eu não lembro de mais nada, só a sequência do disparo Acordei no hospital, com minha mãe me abraçando, sem sentir minhas pernas e os olhos lacrimejando Perguntei o que foi isso, porque eu estou assim, ouvi ela chorando e dizendo para mim Te dei tudo de bom, sempre te dei o melhor, você não me deu valor, mas isso não é o pior Entrou pra vida bandida por causa dos seus amigos, por causa da influência você ficou paralítico Hoje eu escutei aquilo do meu forte e meu coração, arrependido por tudo, hoje eu te peço perdão Você sempre me ajudou, sempre batalhou por mim, eu te peço desculpas apenas por não te ouvir Agradeço a Deus, o terror será ao meu lado, hoje sem poder andar, eu vivo regenerado Vou sair do mundo do crime, sigo os passos do Senhor, de hoje em diante você terá o seu valor Parte pra correria 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 Parte pra correria